Olá, Giovana! Tudo bem com você? Aqui quem está falando é a tia Janice, da Sala Multifuncional, professora do Bovinho Amigo. Hoje nós vamos falar sobre a visão. Olha, quem está aqui? Quem é? São os olhos. Cadê o olho da Giovana? Mostra, tia, onde está o olho da Giovana? Encontrou, Giovana, seu olho? Que legal, Giovana! Com os olhinhos, nós enxergamos tudo que está na nossa frente. Você está enxergando a mamãe, você está enxergando o desenho agora, está enxergando tudo, os seus brinquedos, não é, Giovana? Giovana, agora coloca a mãozinha nos seus olhos, tampa os seus olhos. Tampou, Giovana? Isso! Agora você enxerga? Está vendo alguma coisa? Não, né? Está tudo escuro. Agora tira a mãozinha dos olhos. Agora você enxerga, né? Está vendo tudo. Então, com os olhos, nós enxergamos tudo que está ao nosso arredor. Veja a figura. É de uma menina. Está faltando o que nela, Giovana? Aponta para a tia. Você sabe o que está faltando? Ela está enxergando, Giovana? Ela tem olhos? É, está faltando os olhos dela. Ela não está enxergando nada. Agora eu vou colocar os olhos. Ela está vendo tudo. Com os olhos, com os olhos, enxergamos tudo.